Oi, oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre cactos. Pessoal, este cacto lindão aqui meu, ele deu flor e deu uma semente. E essa semente aqui ficou muito tempo até madurar e agora ela está completamente madura. Ela desprendeu do pé sozinho e eu vou estar mostrando para vocês a colheta dessa sementinha aqui. Bom, pessoal, eu já entrei, eu peguei o papel para poder estar colocando a semente e eu abri um pouquinho o cacto, a sementinha do cacto. E olha só, gente, a sementinha, que coisa mais linda. E ele tem muita semente, como vocês podem ver, olha. Meu celular é bem ruimzinho de focar, mas olha, tem muita sementinha. Eu vou estar tirando a sementinha e eu volto para mostrar para vocês como foi essa produção. Olha só, pessoal, eu já tirei a metade e olha quanta sementinha. Olha quanta sementinha e ainda falta outra metade todinha para mim tirar. Então, eu vou acabar de tirar e eu volto para mostrar para vocês como foi essa produção. Olha, pessoal, eu acabei de tirar a casquinha, olha. Ficou limpinha. Eu tirei todas as sementinhas, parece um abacaxizinho. Gente, eu estou muito feliz com essa colheita porque olha quanta sementinha teve. E essa foi a primeira vez, gente, que esse cacto meu deu flor e eu não polinizei. Foi algum insetinho amigo que teve aqui e polinizou para mim. E eu tive essa colheita gigantesca. Levou muito tempo para madurar, viu, gente, a bolinha da semente. Vocês não podem estar tirando ela logo que ela forma, não. Você tem que esperar ela se soltar sozinha, que é quando ela vai estar pronta. E aí, vocês vão ter essa linda colheita aqui, olha, igual eu. Eu vou plantar essas sementinhas, mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês como preparar um berçário para assamiar o cacto. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Quem curtiu, deixa um like aí e até o próximo.